E vamos com um vídeo rápido contendo o pequeno spoiler do carro da Alfa Tauri, na verdade da calota do novo carro da equipe Alfa Tauri. A equipe manda a Red Bull e irá revelar seu novo carro no sábado agora, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Bom, talvez o showcar que será apresentado não tenha muitas novidades, mas pelo menos a equipe já revelou, agora há pouco em suas redes sociais, a calota do AT04 e muitos torcedores da equipe acharam essa calota bem bonita. Bom, tomara que isso sirva de inspiração para as outras equipes também. Vocês acharam essa calota bonita? Comentem embaixo. Bom, agora vamos ver como será o novo carro do Yuki Tsunoda e também do Nick DeVries. Assim que tivermos mais novidades, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! E aí